Música 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 Preciso de ti Confio só em ti no teu Música 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 Senhor, eu quero me enganar e recuo a Ti no Teu altar. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor, meu louvor. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor. Onde os Teus vários pontuações. Eu faço a mão, tu abre a calma, meu coração. Uma glória enche todo o meu ser. Sim, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Não há nada que impeça o meu louvor, meu louvor. Como a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor. Sim, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto o Teu poder, me encher este lugar, Santo Espírito de Deus.